É nesse domingo dia 22, dois mantos para cada lado, duas torcidas vitrando pelo seu time do coração, Alagoano versus Cidade Nova, mais um show de futebol no Copão 2023, a partir das 17 horas, você torcedor é o principal convidado a fazer parte do melhor e maior evento esportivo de Demerolobão. Alagoano versus Cidade Nova, nesse domingo às 17 horas, no estádio municipal Elvídeo Nunes, a gente se encontra lá! Abertura! 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 Abertura!